Olá, eu me chamo Tuani, eu tenho 30 anos de idade e eu sou engenheira química formada pela FURB. Eu entrei no curso de graduação em agosto de 2007, pelo processo seletivo especial, e eu me formei no início de 2013. Para mim, foi uma oportunidade, no começo da graduação, conhecer equipamentos, processos e fazer experimentos que a gente não faz de fato no início da graduação, a gente vê mais para frente. Eu ainda tive uma bolsa de estudo de um programa do governo estadual, que custeou 75% das minhas mensalidades do quarto semestre ao final do curso, e além disso eu também tinha o FIES, que é um programa do governo federal de financiamento estudantil. Atualmente, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em engenharia química e eu tenho bolsa da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Governo Federal, que me custeia o mestrado integralmente e ainda me fornece uma bolsa auxílio. O mestrado tem duração de dois anos e eu estou no meu segundo ano, então concluo ele no início do ano que vem. Como eu disse, a minha linha de pesquisa hoje está ligada ao laboratório que eu fiz, a Iniciação Científica, o Laboratório de Desenvolvimento de Processos, e a minha linha de pesquisa é sobre biocombustíveis e fontes alternativas de energia. No meu projeto, a gente tem estudado a gasificação de biomassa, que é a conversão dessa biomassa em energia. Para mim, eu vejo como pontos fortes de cursar a Engenharia Química na FURB. Toda a infraestrutura do curso, os professores, a Imenta, os laboratórios e as oportunidades que o aluno tem durante a graduação, que são seis anos, de participar dessas atividades e se envolver e ainda ganhar uma bolsa que ajuda a custear os estudos. Como pretensões a curto prazo, eu pretendo concluir com sucesso o meu mestrado, entregar tudo que eu tenho que entregar, e eu me vejo ainda no futuro vivenciando e trabalhando com essas atividades que envolvam pesquisa de processos e de produtos. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário em que vocês estão assistindo o vídeo. Espero que todos estejam bem e seguros em casa, para que a gente possa voltar ao normal e vocês virem conhecer a universidade, a infraestrutura, a biblioteca, laboratórios, salas de aula. Olá, eu me chamo Aline e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória na FURB. Eu entrei em 2014, com 18 anos, logo que saí do ensino médio, no curso de Engenharia Química e terminei agora, em agosto de 2020. Durante esse tempo, além do conhecimento adquirido em sala de aula, eu também tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa era um laboratório de desenvolvimento de processos, o qual eu ainda atuo, e a minha linha de pesquisa foi na produção de biocombustíveis. O nosso projeto foi apresentado em diversos estados do Brasil e também de âmbito internacional. E pretendo também dar continuidade a esses estudos. Olá, meu nome é Fernanda Tonete, eu sou mestrando em Engenharia Química da FURB. Eu comecei meu mestrado no ano passado, em 2019, e o meu projeto é financiado pela Petrobras. O meu projeto é sobre a quebra de partículas dentro de um ciclone. E nesse projeto, eu conto com a ajuda de alunos de iniciação científica da graduação. Minha trajetória, eu fiz a graduação na UN Chapecó, em Chapecó, e após eu fiz uma pós-graduação na UNICEF, em Engenharia de Produção. E eu trabalhei em uma indústria de embalagens plásticas durante três anos. E agora eu entrei de novo nesse mundo acadêmico. E eu pretendo continuar, fazer talvez um doutorado, ou se eu conseguir fazer um projeto de pesquisa dentro da indústria.